Pessoal, esse aqui é o seu Darly Goldner, ele também reside aqui na avenida Quintino Bocaiova, no bairro Interlades E olha só o que acontece aqui na casa do seu Darly, né? É, seu Darly, olha só, isso aqui é a entrada da casa dele, pessoal, ó Tá aqui, olha só, depois disso aqui, ó, ó o que ele fez aqui, ó Ó, vocês terem uma ideia da altura aqui, ó Ó, tá vendo? Segundo ele, aqui tem um metro, né? De altura, essa escada aqui Agora, por que que o senhor, chega pra cá, pro pessoal ver o senhor melhor aqui, deixa eu ver Opa, cuidado aí, aí Por que que o senhor fez aquilo, Elisa? Por causa da água A água? É, ué, não tem jeito Chuveu, água e... Passa em cima ainda, ainda dobrou a chuveira Não, o senhor tá falando que quando chove, deixa eu deixar claro aqui, pessoal Pros nossos internautas, quem tá nos acompanhando aí Quando chove, a água ainda passa por cima daquele ali? Passa por cima O senhor tem perdido alguma coisa aqui? Tritão, todo ano, eu tô todo ano, eu tô todo ano, eu tô todo ano, eu tô todo ano É Todo ano Vem cá, e o senhor já tem, procurou a prefeitura? O que que eles dizem? Ah, ele aí, mas ele não resolve nada não Olha, assim, tirar a areia e pronto, acabou Agora ali tem a galeria, bem próxima à casa do senhor Pessoal, eu vou mostrar aqui, com licença aqui Eu vou, eu vou só mostrar, essa aqui é a casa E a galeria tá aqui, ó A dois metros, no máximo, tá praticamente na porta Aqui, ó Mas, mas não resolve E a manutenção? A prefeitura faz a manutenção aqui? Muito difícil Quatro, quatro anos, nem limpo De quanto tempo? Mais de três, quatro anos Quatro, três, quatro anos Até hoje, né? O pedido pro senhor, das autoridades, qual é? Ó, o pedido que eu peço aqui, a limpeza aqui ajuda muito Mas o certo mesmo é te fazer uma galeria lá em cima pra ter essa água Pra lá, ter essa água Aqui, aqui, aqui não aguento não, é Porque, deixa eu explicar, pessoal Porque aqui, ó Ó, aqui é a Quintino Bocaiúva Essa outra rua aqui, ó É, ali tem a Castro Alves Essa aqui, qual é essa rua, o senhor sabe o nome dessa? A Princesa Isabel A Princesa Isabel Aí, pessoal Lá em cima é o Parque de Exposições E aqui é a Baixada, ó Como diz, né? Então ele tá pedindo o seguinte É pra fazer o quê? A galeria em outros lugares Porque dessa região toda, a água Tem tudo pra ali Então, além da manutenção que tem que ser feita O senhor disse que tá sendo feita de quatro anos, é isso? Isso aí Quanto, quanto tempo tá sendo feito aí? Quase, três, quatro anos De três a quatro anos Ah, vinte e oito Tá sendo feito, não é isso? Então o senhor pede também pra que seja feita A manutenção e construir novas galerias É isso aí É isso? Muito obrigado, senhor, viu? De nada